Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta e sou responsável pelo canal Crochê Mix e lá no Instagram também você vai encontrar também como Crochê Mix. Gente, essa produção aqui que eu vou mostrar para vocês é uma encomenda de 6 suplás com mais um puxar saco e eu vou passar para vocês os materiais que eu usei. Tamanho, não vou passar o peso pois eu ainda não tenho a minha balança. Então gente, foram 6 suplás, aquele modelinho básico como vocês já tem costume de ver aí nos meus vídeos. Quem ainda não viu, aproveita para se inscrever e já deixar o seu joinha aí nos meus vídeos. Então ele é muito lindo, ele é muito pedido. Foram 6, eu confeccionei com o fio Apolo, número 6, na cor branca. E aqui é um puxar saco muito lindo, que eu confeccionei com o fio também Apolo, cinza. Número 6, ó, bem simples, não fiz por vídeo aula. Eu comecei com 64 correntinhas, fiz o círculo, né, e fui fazendo bloquinhos com 2 pontos altos, 1 correntinha, 2 pontos altos, até a 24ª carreira. Fiz essa florzinha, eu não lembro o nome dela, mas ela é bem simples, né, apliquei essa pérola, fiz essa florzinha e esse botão. Fiz uma correntinha aqui com 110 pontinhos, né, amarrei. Ah, gente, detalhe, aqui nesse biquinho, vou botar aqui a câmera perto, fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui, eu fiz esse biquinho aqui com picô. Um ponto alto, um picô, mais um ponto alto, outro picô, um ponto alto, outro picô, e prendi aqui com ponto baixo aqui, como vocês podem ver. Então, fiz durante toda a volta, já aqui na parte de baixo, fiz um pouco diferente, também fiz 110, é, a minha correntinha ficou com 110 pontos. E aqui, nesse biquinho aqui, ó, fiz só um lequezinho com picô, e não fiz correntinha de separação. Então, ele ficou muito lindinho, combinou muito, né, o cinza com o, com o mostarda, não, com o mostarda não, gente, com o salmão, ele combinou bastante, e ficou uma produção muito linda. Eu vou mostrar mais produção ainda nesse vídeo, certo, porque eu tô ainda terminando um joguinho com 4 suplases, e eu volto já já pra mostrar pra vocês. Ainda nesse vídeo. Gente, continuando aqui a produção, fiz mais esse joguinho de suplá, com 4 unidades, na cuca aqui. Gente, lembrando que eu não falei o tamanho do suplá branco. Então, como ele foi feito com o barbante Apolo, que eu considero ele que seja mais fino que o Irohoma, ele ficou com 37 centímetros. E esse no mesmo, no mesmo modelo, né, mudando só a marca do barbante, que esse aqui é o caque da Irohoma, ele ficou com 38 centímetros, ó. Essa cor é maravilhosa, ela é bem, que dá certo com todo tipo de louça. Fiz 4 suplases também, né, 3 aqui, com esse aqui que eu já deixei no ponto de tirar umas fotos pro Instagram. Fiz também 4 porta-copos nesse modelinho que eu criei, certo? Se você quer o passo a passo dele, pode deixar aí nos comentários, que eu faço pra vocês. Certo? Então, ficou assim, ficaram 4 suplás, com mais 4 porta-copos. Uma encomenda finalizada. Tá bom? Então, esse aqui, como o Irohoma, ele é mais, um pouco mais grossinho, ele ficou com 38 centímetros. Um tamanho também muito bom. Tá bom? Então, eu vou finalizar esse vlog com esse suplá e também vou deixar a foto de mais 4 que eu fiz, mas não deu tempo de gravar pra vocês. Vou deixar a foto aqui no final do vídeo. Ele ficou também com 38 centímetros. Já entreguei, não deu tempo. E ele é um barbante, ele é o Apolo, mas ficou com 38. E ele é o amarelo, o amarelo do Apolo, mas ele é aquele amarelo que puxa para o mostarda. Vocês vão ver aí na foto que ele não é aquele amarelo ouro, e sim um amarelo bem fechado. E é isso. Eu vou deixar aí no finalzinho a foto dele pra vocês verem. Então, gente, não se esqueça de deixar o seu joinha aí no final do vídeo, ou então no início. Assista o vídeo até o final. Deixa o seu comentário se você gostou. E também acompanhe lá no meu Instagram, que eu vou deixar todas essas fotos por lá. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.